Música Música O casal quando se gosta a gente vê de longe. É o jeitinho como eles se olham, como eles se tocam. E este cuidado, este zelo tem que permanecer durante toda a vida de casados. Este é o matrimônio, isto é o casamento católico em que marido e mulher estão sempre predispostos a manter os projetos caminhando na mesma direção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL